As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social partiram rumo à zona rural do município para realizar a entrega das mais de mil cestas básicas adquiridas pela Assembleia Legislativa através do deputado Ciro Neto. Com apoio das equipes de assistência social, agentes comunitário e a Prefeitura, nesta primeira etapa foram contemplados os moradores do povoado São João e São Miguel. Por lá foram entregues mais de 100 cestas. Devido à pandemia que nós estamos enfrentando, muitas famílias estão passando por momentos de dificuldades no nosso município. Então foi feito um trabalho em rede através dos agentes comunitários de saúde para estarem fazendo um levantamento, já como eles estão à frente, e estão sabendo das situações de cada família, das suas áreas. Então fizeram um levantamento para ver quem são as famílias que realmente se encaixam num perfil para receber as cestas. E foram coletadas o NIS, CPF, para a gente estar encaminhando a coordenação da Bolsa Família para estar fazendo um cruzamento dos dados, avaliando o critério de rendas. Foi beneficiado também as famílias que estão sendo acompanhadas pelos CRAs, CREAS, estão sendo acompanhadas também pela família acolhedora e também foram beneficiadas aquelas famílias que são do programa Criança Feliz. As cestas foram entregues seguindo os critérios adotados pela Secretaria de Assistência Social, com base no cadastro do Bolsa Família. Além delas, kit de higiene e proteção contra o coronavírus, como máscaras e álcool gel. Outro critério adotado foi uma pesquisa sobre a renda familiar de cada membro. E mesmo não estando no cadastro, algumas famílias foram contempladas. Houve casos, teve situações de pessoas que não estavam no Cade Único, mas que preencheram os requisitos, às vezes por não estar trabalhando, por perder o emprego, por trabalhar em mercado informal. Esse trabalho foi feito através de cronogramas, com as relações de famílias beneficiadas, encaminhadas para o Ministério Público, para eles estarem acompanhando todo o procedimento de nosso trabalho. A gente está muito feliz por receber essas cestas, sendo beneficiadas nesse dia de hoje. Vamos só agradecer e muito bom, né? Nessa cesta, muito obrigado por a cesta, é muito agradecida. Os trabalhos de distribuição das cestas estão apenas no início. Seguindo o cronograma, a Secretaria continuará realizando as entregas, também em outras localidades, e logo em seguida, na sede do município. E quero, de já, eu quero agradecer ao deputado Ciro Neto, quero agradecer a minha equipe da assistência social, né, que foi desenvolvida, e agradecer também os agentes comunitários de saúde que nos deram uma grande força para poder desenvolver essa excelente ação no município de Presidente Dutra.